A cidade de Almaty é um destino obrigatório para conhecer mais sobre a história e sobre a herança cultural do Cazaquistão. O Festival Starveja reúne anualmente artistas de calibre e mais de 30 mil visitantes no complexo de patinagem Medeo, situada a 1.700 metros de altitude, para uma celebração da música do continente asiático, mas também do património cultural de Almaty. O festival abriu com a atuação do Zultau, uma banda local de fusão folk metal. A violinista da banda explicou o porquê. O nome do nosso grupo significa Montanha Grande na língua kazáque. É o lugar onde o canal de kazáque foi fundado. Por isso, é um gesto simbólico sermos nós a abrir o evento. Uma ortografia alternativa da palavra kazáque, com a letra Q, está por trás do género musical Q-pop, da banda Mad Men. A sua música é inspirada na música pop coreana K-pop. Os artistas de Q-pop são diferentes porque temos menos limites, somos menos limitados em palco. Essa é a nova onda, esperamos que o mundo goste do pop. Conhecido pelo êxito da sua canção Barbaró, que compôs após uma separação difícil e um problema de saúde que lhe afetou a voz, o cantor iraniano sueco Arash foi o convidado especial do festival. Eu tento dar às pessoas amor com a minha música. O meu objetivo é fazer as pessoas felizes, mesmo que seja apenas por 5 minutos ao dia. Essa é a minha missão na vida. Em 2007, a banda Cerebro, da Rússia, ficou em terceiro lugar no Festival Eurovisão da Canção. Desde então, a sua popularidade disparou, apesar da mudança nos membros do grupo. A atuação da banda foi uma das mais aguardadas pelo público. A organização do festival é excelente, nós sentimos-nos como princesas, está tudo ótimo. A carismática artista indiana Ishita Shakvarty tem formação em música tradicional do norte da Índia, conhecida como Hindustani. Mas a sua música conta também com influências da sua grande segunda paixão, o jazz. A música que ouviram é uma fusão de música indiana. Nós temos influências de R&B, jazz e de hip-hop. Eu tenho uma banda fenomenal, temos todos uma formação diferente e raízes musicais diversas. Somos artistas contemporâneos e essa é a música que queremos fazer. Para além da música e de fusão, este ano o festival incluiu também um impressionante espetáculo de tecnologia, efeitos especiais e audiovisuais de ponta, transmitido ao vivo para mais de 100 países. Aqui em Almaty sopra uma brisa fresca, mas o ambiente está ao rubro. O elenco de artistas em palga é diversificado e há algo para todos os gostos, desde música casaco tradicional até atuações mais experimentais e modernas. O festival de música Starveja transformou a cidade de Almaty na capital cultural do Cazaquistão.